A campanha Outubro Rosa foi aberta oficialmente em Santa Rita com uma missa solene. O evento religioso foi realizado nas dependências do Hospital Maria Helena Freire e reuniu funcionários da Casa de Saúde, pacientes e comunidade católica. A celebração foi presidida pelo pároco Orlando Coutrin e faz parte do calendário religioso do hospital que realiza todo dia 11 de cada mês a Missa da Saúde, que favorece especialmente aos enfermos uma grande corrente de oração e solidariedade daqueles que sofrem e padecem com a dor. Padre, o que traz de bom, tanto para os pacientes, para os funcionários e para a população em geral? Bom, geralmente a questão é essa. Eu penso que não tem sentido eu celebrar a Missa da Cura lá na igreja, enquanto muita gente está aqui no hospital. Como o hospital deu essa abertura, então eu celebro aqui. Só que aqui também não impede que outras pessoas possam vir participar, outros doentes. É bom lembrar que aqui realmente se entra nas alas de recuperação para dar um som dos enfermos àqueles que estão necessitando. Ou melhor, aqueles que pedem para a gente. Então se faz o atendimento da celebração e também do sacramento da unção dos enfermos. O ambiente caracterizado da cor rosa serviu para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Preferimos abrir a nossa campanha oficialmente com uma missa, porque o médico dos médicos é Deus. Acreditamos muitas vezes que os médicos, os homens, despacham pacientes que dizem que tem poucos dias de vida. Mas na verdade nós sabemos que a nossa fé nos faz ir mais além. Então a campanha do Outubro Rosa é muito importante, principalmente para nós mulheres. Nós temos que nos auto-examinar, nós temos que nos prevenir, porque é mais fácil prevenir do que remediar. Estamos com uma programação muito boa do Outubro Rosa, que vamos percorrer durante todo o mês. E no último dia nós vamos fazer uma bela caminhada, convida toda a população para estar presente. E no final vamos ter um grande show realizado pela Secretaria da Mulher. Um grande show para homenagear todas as mulheres que já sofreram e sofrem de câncer para a nossa campanha linda e maravilhosa do Outubro Rosa. Queremos aqui também fazer um chamado para o Novembro Azul, aos homens, como o padre já citou na missa. Nós queremos no dia 11 de novembro, homens aqui no hospital para realizarmos a missa do Novembro Azul também. Quem esteve presente pôde acompanhar atentamente o depoimento da diretora do hospital, Ana Lúcia, curada de um câncer de mama. Na ocasião alertou as mulheres sobre os perigos da doença. Eu passei por essa situação do câncer de mama, fiz a cirurgia, graças a Deus estou aqui, bem. Fazemos acompanhamento porque o câncer é uma doença que a qualquer momento ele está se avastando. Eu queria pedir a vocês, mulheres, que não se descuidem e o que sempre estejam atentas, fazendo o exame. Queria dizer que eu estou aqui, viva e graças a Deus, fazendo o exame até hoje, não tenho nenhum problema, né? Fui curada e continuo na luta. É Jesus, este pão de bondade, viemos para comungar. Oh, uma luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Aí tu bota aquele pedaço dela, que ela fala, que não sei o que, aí tu enxerga as imagens. Amém.